Yes! Aí, eu tenho um passo. Yes! Dois até três. Yes. Chega só de uma mão, ó. Aqui, eu tenho uma palavra. Yes. Chega só de uma mão, aqui eu tenho uma palavra. Yes. Chega só de uma mão, aqui eu tenho uma palavra. Chega só de uma mão, entende? Aqui é... Cante-je, gente que se vê. Sim, sim, sim. Yes! Já dá um nó aí que eu tenho de sentir. Ahn! Ahn! Isso três. Eu acho que é para a glória do Deus. Toça a glória do Deus! Yes! Eu saíro esta obra. Claro, eu tenho visto isso, porque eu não tive a visão. Mas eu lhe disse que ela não estava a visitar. Ela estava a ir a ser da sua. Doam a ser. 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 Jesus Is that my sister You know that there is a prophet You know that there is a man in God You will glorify God E já entrou a palavra Sabasena, Jesus Listen to me Sabasena, Glória The beauty If the glory is the beauty Which means Powering the glory in my mind The beauty is going to cover you Oh